Tô, o tempo tá na área Vamos lá Vamos ver Canal Nelson Pedra O canal show rega e dura Chega Lá, vixão Lá pra velha Aí, pão, chega pra cá, papai Chega que o show vai começar a batida agora Chega de pedras Lá, velha Lá pra velha Vamos na rua, pão, pão LJ Branco Marley Hoje em dia é o rodedor da paixada Lá pra velha Bonito, volta aqui Olha o cabelo do Carrebol aqui aí Alto Bonito E aqui, pão, pão Grande Lênilson Existindo tudo Minha merga O JLB Mildo O JLB Mildo O JLB Mildo O JLB Mildo Vamos lá, mega, foco, black O JLB Mildo Ó, que o velho! Ó, bravo! Chaca em muita dança! Linha pedra! Ó, daqui é! Onde tem? Quando ficou mais leite Sonhos e o povo! Canal Linsu no Pedra É o canal Jovega e Túbra Xiu Na área, Dio Vista na área! On the Georgie Man Time! É o que você vai? On the Georgie Man Time! Agora sim! E a gente pega o seu truque Com a vibração Com o romano da sequência DJ Anko Marlen O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? E a sequência é perto da cidade E aí, DJ 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 E aí 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 Canal Nilsson Pedra E aí 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 E aí